Você provavelmente conhece o Tower of Hell tradicional, que é quase impossível de passar. Mas se eu te falar que hoje encontrei Towers mais fáceis e eu vou testar nesse vídeo. Pois eu já estou aqui no Tower of Misery com vários membros do canal. Então se você quer jogar comigo, se torne um membro. E bora lá testar então pra ver se esse Tower aqui é mais fácil. Olha só, tem checkpoint. Falta dois minutos pra acabar. Mas se ele é fácil mesmo? Eu vou ter que passar nesses dois minutos aqui. Será que eu vou conseguir, gente? Bora lá, bora correr aqui pra ver se eu passo esse Tower. Em dois minutos. E quem me mandou foram vocês inscritos lá no meu Instagram. Eita, eu caí já, galera. Lá no meu Instagram, algumas recomendações de Towers, ok? Passei, deu boa aqui. Vamos lá, peguei o checkpoint. Gente, eu nem sei o caminho. Eu só vou indo aqui no meu instinto de Tanasha Fanta, entendeu? A gente só vai indo, ok? Tá bem fácil essa fase aqui, gente. Nossa, passei super de boa ela. Peguei o checkpoint. Nossa, eu transportei pro checkpoint, parece Oxi. Tá, e como vocês podem ver, eu sou nível zero. Mas, se eu não me engano, alguma vez eu já gravei esse Thor pro canal. Mas faz muito tempo. Então, vamos lá. Eu não sei se eu estou no final. Ai, o bom que eu morro, eu volto aqui, gente. Esse é o bom desse Thor. Um ponto bom é que ele tem o checkpoint aqui. Então, você já não tem que começar a torre inteira de novo. Vamos lá, pra onde eu tenho que ir. Ai, meu Deus, isso aqui não é fácil não, hein? Se tem fase que se mexe, automaticamente a mim... Automaticamente a mim! Gente, eu misturei automaticamente com pra mim, que eu queria falar que pra mim era mais fácil. Eu falei automaticamente a mim. Ok, vamos passar. Automaticamente, eu acho mais difícil. Porque, né, tem essas esteiras, essas coisas aradas. Se bem que eu acho que eu estou indo por um caminho difícil aqui, porque eu vi que tem outras opções ali. Mas, eu só estou indo porque eu tenho menos de um minuto pra passar. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir terminar em menos de um minuto, galera? Ai, meu Deus, você está até me tremendo já. Ok. As inscritas estão lá na metade ainda. Gente do céu, o que é isso? Tem uma bolinha passando aqui. Ok. Eu acho que eu cheguei. Cheguei, gente! Vou passar aqui, já vai ativar o tempo. Desculpa aí, meninas. Olha, ganhei em primeiro lugar. Gente, esse aqui eu achei um pouco mais fácil por ter checkpoint. Mas, ainda não é o Thor mais fácil do mundo. Vamos lá ver o próximo. Pessoal, o próximo que eu estou aqui é o Thor of Jump, que tem halos aqui, que são de graça. Ah, eles são conforme as vitórias. Ok, eu não tenho nenhuma vitória ainda. Gente, falta menos de dois minutos pra esse aqui. Vamos ver. Se ele for fácil, eu vou conseguir passar, gente. Será que eu consigo? Ai, meu Deus, estou nervosa. Nossa, mas esse tempo está passando muito rápido. Olha, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco fases, igual o Thor normal. Não sei se o Thor normal tem cinco ou seis agora, mas é bem parecido. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, empaquei aqui na escadinha. Eu acho que eu vim pelo caminho mais longo. Ai, meu Deus, eu espero que eu não perca muito tempo aqui. E eu quero uma vitória pra eu ganhar um Halo. Porque, pra quem não sabe, no Thor normal, pra conseguir Halo é muito mais difícil. Tem um que você ganha se você desbloquear todos os efeitos. Que é o que eu tenho o azul, eu acho, se eu não me engano. Tem um que precisa ter nível 80 também, é bem difícil. Mas, aqui é fácil. Então, eu já gostei. Eu não sei se esse Thor aqui tem checkpoint, mas eu acho que eu já estou no final, hein? Eu acho que eu já estou no final. Gente, eu passei já? Como assim? Em um minuto. Eu tô vendo aqui no tempo de gravação. Deu um minuto e eu já passei esse Thor. Não é possível. Eu vou ativar aqui, gente, porque eu não sei se eu preciso encostar pra ganhar. Ai, ganhei uma vitória. Vamos ver aqui. Eu consigo equipar o azul ou o verde. Olha só que bonitinho, gente. Eu queria o rosa, mas o rosa precisa de três vitórias. Gente, achei muito fácil esse Thor aqui, se vocês quiserem jogar. Eu vou tentar aqui me jogar, eu vou dar reset, na verdade, só pra ver se ele tem checkpoint ou não, né? Pra ver se é mais fácil ainda, mas eu tô achando que ele não tem. Vamos ver. É, ele não tem checkpoint. Mas as fases eu achei super de boa, assim, gente. Não tem nenhuma com esteira, nem nada do tipo. Vamos lá pro próximo. Então, gente, o próximo Thor aqui é o Thor of Easy. E o nome dele já disse que ele é fácil. Vai começar agora. Zero, um, foi. Gente, tem só três, quatro minutos pra passar? Mentira. Tem uma barrinha de troll aqui embaixo que eu tô muito curiosa pra apertar, gente. Será que eu faço isso? Ó, já vou cortar a caminha aqui. O que é isso? Tem uma arma? Mas eu acho que tem que comprar alguma coisa. Ó, esse aqui tem esteira. Nossa, dá pra cortar muito caminho. Eu vou seguir esse menino aqui. Gente, eu vou cortar caminho aqui também. Nossa, dá pra cortar muito caminho, gente. Que fácil. Nossa, eu tô achando que eu vou passar muito fácil esse aqui. Vamos ver se eu consigo passar em menos de um minuto, galera. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Porque, se eu não me engano, eu já tô no final. Gente, eu passei em menos de um minuto. Como assim? E eu ganhei uma vitória. E o que que é esse troll? Ah, explodir, arremessar, viagem lenta. O que é isso aqui? Explodir, gente? Será que custa Robux? Eu tô curiosa. Gente, o que que vai acontecer? Será que eu vou explodir todo mundo? Eu vou comprar porque eu sou curiosa. Eu me explodi. Eu simplesmente me explodi, gente. Eu achei que eu ia fazer mal pra alguém, mas eu fiz mal pra mim mesma. E é sobre isso? Vamos só ver o próximo, gente. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso comigo mesmo. Ai, ele tem checkpoint. Eu esqueci de falar pra vocês aqui, ó. Porque eu morri e voltei aqui. Então, esse tour é muito fácil. Mas eu quero ver os próximos. E agora eu tô aqui no tour of FL. Nossa, até buguei pra falar. Gente, eu não sei o que significa, mas olha só que bonitinho aqui, gente. E ele tem rei luz de graça. Então eu vou colocar aqui um rosinha. E bora lá passar pra ver se ele é fácil. Ixi, gente. Eu já não tô achando fácil. Eita, eu já caí ali. Calma, eu me emocionei. Ai, talvez você tá aqui, Isabelle. Um beijo. Ai, gente, eu queria mandar oi pra ela, mas estamos nas esteiras, ok? Gente, eu acho que esse tour não é tão fácil. Não, porque se já tem esteira, pra mim automaticamente já não é fácil, entendeu? Já é um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo passar em um minuto. Um minuto não, né? Porque já começou, então eu já me perdi na contagem. Mas eu chego antes dos seis minutos. Vamos ver. Não sei, gente. Ai, meu Deus. Nossa, tem fase que se mexe, socorro. E alguém já chegou. Como é que aquela menina chegou lá em cima, gente? Não tem nenhum minuto que isso aqui começou. Oxe, ela tá de hack? Não é possível, gente. Nossa, ela é, tipo, muito pró. Porque, olha, eu não sei, acho que não tem como passar em menos de um minuto. Ela foi muito rápida, mas tudo bem. Vamos lá, vamos passar. Não sei o que rolou ali. Ai, gente, é ruim que o Halo me atrapalha um pouquinho de eu enxergar. Mas vamos lá que eu vou conseguir chegar antes dos seis. Não sei, eu acho que eu tô na última fase já. Se for, eu vou conseguir. Ah, se bem que agora o tempo tá acelerado, então, né, não vale muito bem. Mas eu cheguei antes. Eu cheguei antes dos seis acabar. Eu cheguei antes dos seis acabar. Olha, gente, tem até uma vista aqui do céu. Meu Deus, cadê a menina, gente, que ativou? Olha, porque todo mundo chegou agora. Ah, tá de hack mesmo. Aqui, ó. Voando, gente. Nossa, usando hack. Qual é a graça, gente, usar hack, né? Eu vou ativar aqui pra ver se eu ganho alguma coisa, gente. Será que eu ganho? Nossa, olha o tempo. Gente, o tempo tá indo muito rápido. Misericórdia. Meu Deus, eu ganhei até um emblema, galera. Assim, eu achei esse Thor aqui um médio entre o fácil e o difícil. Porque, assim, ele tem algumas fases que não são tão fáceis, não. Assim, de dizer, ah, é só você ir pular. Tem algumas complicadinhas aqui. Mas vamos lá ver o próximo. Vamos lá, porque agora eu estou aqui no Tower of God, que é o Tower de Deus, basicamente. A tradução. E nada mais justo, né? Já que temos o Tower of Hell, que é o Tower of Hell. Temos agora o Tower of God. Então vamos ver se ele é fácil ou se ele é difícil. Nossa, eu caí ali, gente. É assim, quando eu estou jogando e estou gravando, eu não consigo passar. Aí, quando eu estou, tipo, jogando sozinha, eu passo super de boa, gente. Porque eu me concentro. Agora, se eu for parar pra me concentrar aqui, eu vou começar a falar nada com nada. Vocês podem ver. Ó, eu vou me concentrar com toda a força aqui. Eu não sei por que eu estou passando de lado, mas... Assim, eu só sigo as vozes da minha cabeça que mandam eu passar daquele jeito, galera. Ó, que assim, economiza um tempo, não tem que virar a câmera. Ó, gente, tem umas fases aqui meio complicadinhas. Mas, não sei, ó. Tem esteira também, o que é um problema. E acho que esse aqui não tem checkpoint também não, hein? Eu acho que isso aqui está bem parecido com o Tower. Gente, eu não sei. Se eu fosse iniciante, assim, em parkour, essas coisas, eu não sei se eu ia conseguir passar tão fácil, não. Tipo, o Tower of Easy, eu super passaria. Mas esse aqui eu acho que não. Eita, gente, o que eu fiz ali? Comenta aí se vocês acham que vocês passariam esse Tower aqui. Comenta sim ou não. Ih, cheguei! Gente, eu fui a primeira a passar, nossa. Passei em um minuto, basicamente. Nossa, gente, muito fácil. Assim, é fácil, mas também considero um médio. Não sei, mas assim, não tive dificuldade pra passar. Eu vou ativar aqui. Vamos ver, será que tem Halo, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Loja. Atar todos. Tem uns doces aqui, dá pra deixar de noite. Pro Sever, efeitos. Ah, precisa ter esses docinhos. Agora, como que junta esses docinhos, eu não faço ideia. Mas vamos lá que temos um Tower, gente. Que ele é um Tower super diferente. Então, se você quer ver, deixa o like no vídeo e se inscreve já, hein? Bora lá, gente. O próximo Tower que eu tô aqui é o Tower de Assassinos. Que, basicamente, a gente tem chance de ser assassino, tipo um murder. E ele vai tentar matar a gente pra não deixar a gente passar o Tower. Ai, gente, que nervosa que ela tá presa ainda, então. Ai, meu Deus. Gente, tem gelo nisso aqui? Como assim? Ai, meu Deus. Gente, isso aqui vai ser impossível. Nossa, se eu queria um Tower com dificuldade... Nossa. Gente, como é que passa isso aqui? Nossa, a pele vai passar a espada em todo mundo ali e vai dar ruim. Meu Deus, que jogo difícil. Gente do céu. Calma. Ai, gente, como é que acompanha isso aqui? Meu Deus. Meu, 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 meu. Ah, 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 ah. Caí. Gente, tem gelo nisso aqui. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Ai, me deu dano. Gente, o negócio não prende. O negócio não prende. Calma. Eu acho que aquele modo que a gente escolheu é o modo de gelo. Nossa, e todo mundo que ela mata, daí vira anjinho, gente. Será que se eu virar um anjinho eu passo mais fácil? Ai, meu Deus. Calma. Morri. A Penny me matou. E eu virei um anjinho, gente. Será que eu posso passar mesmo assim? Gente, quer ver se agora que eu vou passar? Olha só. Ai, tinha uma plataforma que ia vir aqui. Ah, agora eu vou passar. Ah, o round acabou. Mas tudo bem. Vamos a ver. Tem uma chance de 21%. Ah, multi-killer. Nossa, acho que esse aqui é interessante, hein? Dois killers. Dois assassinos. Tá, eu não fui selecionada como killer, então deu boa. Ah, agora não tem gelo. Agora sim. Agora dá pra passar tranquilo. Mas não tão tranquilo, né? Porque vão ter dois assassinos atrás da gente. Então... Isso não é legal, então eu quero chegar logo. E eu acho que quando a gente termina, ou quando eles matam todos os players, a partida acaba. Então... Ai, meu Deus, tô nervosa. Vamos lá. Eu e a Penny ficamos passando aqui. Só que esse tower aqui não é nada fácil. Eu acho que esse aqui é o tower mais difícil de todos. Acho que é mais difícil que o próprio tower. Porque, né? Tendo um assassino à solta aqui no jogo não é legal, não. Me dá um pouco de agonia, gente. Eu fico com medo. Porque você já tem que se concentrar em passar. Agora, ter que se concentrar em ter dois assassinos não é legal, sabe? Calma, vamos lá. Eu quero conseguir passar a story aqui. Ai, meu Deus, cheguei. Eu nem sei em que fase eu tô, porque não dá pra ver. Quantas tem? Então, é tudo na vida louca, entendeu? Tudo na vida louca. Aqui, eu acho que eu cheguei. Será que se eu ativar ali, a partida acaba e os inocentes ganham? Eu acho que é isso, hein? Eu vou ativar, eu vou ativar, eu vou ativar. E foi. Ganhei, gente. Eu ganhei uma coroa. É, mas a partida não acaba. A partida acaba só se o killer matar todo mundo. Gente, agora eu virei um anjinho. Mas, pessoal, esses foram os stories aqui que a gente viu hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like fantástico. Se inscrever aqui no canal. Um enorme beijo pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Não se esquece de usar o meu Star Code quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma